Olá pessoal, para o Mod Game na área, vou estar montando essa maquinazinha aqui para vocês Estaremos montando com esse gabinete aqui da Manse, um A520GB, um SSD aqui de 1TB, tá bom? Um modelinho SATA, um Hercules da ESAG V2 da Pichal, uma fonte muito boa de 750W, tá bom? Da Gandias Krato e dois pentes de memória GDDR4 de 3200MHz a velocidade, nós estaremos montando essa máquina Mas antes da gente começar esse vídeo, queria pedir para você, deixe o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para todas as vezes que a gente postar vídeo, você ser notificado Ative o sininho para você, deixe o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para você, deixe o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para você, deixe o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para você, deixe o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para você, deixe o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para você, deixe o seu like, se inscreve no canal Tchau, tchau. 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 Tchau.